Olha, em Aracatuba, o Ministério Público conseguiu uma decisão judicial para zerar a fila de cirurgia de catarata. Vitor Moretti está em frente ao MP e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Essa ação civil pública foi ajuizada pelo promotor de justiça aqui do Ministério Público, Joel Furlan, pedindo exatamente isso, pra que o Estado de São Paulo e também a Prefeitura de Aracatuba zerem essas filas de cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente são 486 pessoas aguardando por uma cirurgia, sendo 386 pessoas idosas. E nesse pedido à justiça, o promotor classificou essa situação como dramática. Eu vou até ler um trecho aqui da argumentação dele, abre aspas. O tempo de espera revela desrespeito do poder público pelo direito fundamental à saúde dessas pessoas. Fecha aspas. Portanto, a justiça acatou esse pedido e ordenou que a Prefeitura de Aracatuba zere essa fila de espera em até seis meses. Caso contrário, irá aplicar uma multa de 500 reais por dia. Nós tentamos, aliás, nós entramos em contato com o Poder Executivo aqui de Aracatuba, mas até agora nós não recebemos nenhum retorno. Viu, Casa Grande? Tá certo, Vitor. A gente continua esperando. O espaço tá aberto aqui pra Prefeitura se posicionar sobre esse caso, sobre essa decisão da justiça, né? A partir, então, desse pedido do Ministério Público. Qualquer novidade, eu atualizo pra você aí de casa aqui no nosso programa. Qualquer novidade, eu atualizo pra vocês.